Olá pessoal, hoje eu vim aqui apresentar mais uma novidade da linha da Oggi, Oggi Bikes, famosa linha de bicicletas do Brasil, uma marca super bacana, super famosa entre os ciclistas e hoje já contempla todo o Brasil com umas bicicletas maravilhosas. E agora eu quero falar da Caturra Pro GX 2023. Vem ver! Então vamos falar agora da nova geometria de 120mm, um upgrade do ano passado para cá, 120mm, suas trilhas estão cada vez mais agressivas e a gente precisa de mais curso. Por isso que a Oggi sai na frente e coloca já 120mm para toda a linha. Também vem com a Note Retrátil X-Fusion com 125mm de curso, o que dá mais também agilidade nas trilhas. Vem com suspensão dianteira Fox 34 Performance, amortizador traseiro Fox, tudo isso numa única trava no guidão. Vem com cockpit Race Face, da marca famosa Race Face, manoplas da marca Prologo e o grupo GX fechado. Com K7 1052, o maior range da categoria, aros Alex Rins, modelos novos EXR 25, pneus Kenda Boost 2.2, preparados para tubeless e completando com os freios Sran TL para entregar a segurança que você precisa. E lembrando, são 4 cores e 4 tamanhos, 15, 17, 19 e 21. Agora com a novidade do 21 também. Mike Point, faz por você!